Fala nação celeste, bora que bora aqui no nosso canal Curzeiro Nostalgia para mais um vídeo de notícia te atualizando sobre as últimas e principais informações do nosso maior de Minas. Segundo ano a nação, bora iniciar a semana daquele jeito maroto, segundo o e iniciar daquele jeito que vocês gostam com muita, mas com bastante informação sobre o nosso maior de Minas, tá? Vamos falar aí sobre o Estevão, bora falar sobre o Alexandre Matos em Curitiba, bora falar sobre desabafo do Marlon nas redes sociais aí após mais uma expulsão, enfim. E outras informações também aí que fizer necessário, beleza? Antes de mais nada já peço encarecidamente para você deixar aquele likezão maroto que ajuda demais. Bora colocar uma metinha aqui de 500 likes. Batemos a primeira meta de 300, 400 também, isso na semana passada e agora a gente coloca 500. Eu imagino, eu creio, com a ajuda aí de vocês a gente conseguirá bater, beleza? Se inscreva, comenta bastante e compartilha o nosso conteúdo sem mais enrolação. Bora para a primeira informação, nação. Bora falar sobre o Estevão. Porque informação, né, desse final de semana, e a gente percute agora na segundona, é de que o Palmeiras realmente vendeu o Estevão para o Chelsea. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de tudo que aconteceu, a saída do garoto, o Cruzeiro realmente perdeu. Isso aí a gente já debateu, já, enfim, falou bastante. Bora focar aqui na notícia que é o valor que o Cruzeiro vai receber dessa saída, né, do Estevão para o Chelsea. Porque o Cruzeiro não tem porcentagem nenhuma do garoto, mas tem o famoso mecanismo de solidariedade da FIFA, né? E aí só na solidariedade mesmo para o Cruzeiro ganhar alguma coisa com o Estevão, infelizmente. Mas, bora acompanhar aqui então, na matéria do No Ataque, exatamente aí, quanto que o Cruzeiro vai receber dessa brincadeira, né? Então o Palmeiras confirmou no último final de semana a venda do Meia Estevão de 17 anos ao Chelsea da Inglaterra. Não vou ler aqui não, vou chegar aqui, ó, para o que interessa o valor da venda de Estevão. O Cruzeiro tem porcentagem. Então o Palmeiras pode receber até 61,5 milhões de euros, mais de 350 milhões de reais, sendo 45 fixos, 16,5 com variáveis. O Verdão tem direito a 70% e o restante é da família do jogador. Como o clube formador do Estevão, né, o Cruzeiro tem direito a 0,34%, nem 0,5%, tá? E de acordo com as regras do mecanismo de solidariedade da FIFA, o Cruzeiro desse montante ficaria na ação com 1,2 bilhão. O Cruzeiro, o atacante, né, que chegou no Cruzeiro em 2017, quando tinha apenas 9 anos, ficou por lá durante 5 anos, até os 14, meu Deus, após imbrólios com a diretoria Celeste, transferiu-se para a base do Palmeiras. É um daqueles casos bizarros, né? Como eu já disse, a gente já falou bastante sobre o Estevão aqui no canal. Mas é um daqueles casos bizarros, nação, que literalmente todas as vezes que eu ouço falar sobre a questão financeira envolvendo o Estevão, me chateia de uma maneira bizarra, assim, porque mostra uma incompetência gigantesca, sabe? Polêmicas à parte, cara. A forma como o Estevão saiu tem também ali uma incompetência muito grande, né, na época ali pelo Sérgio Santos Rodrigues, de não ter conseguido contornar a situação. Cara, eu já disse aqui na ação, tem uma opinião muito clara sobre jogadores como o Estevão. Ah, o cara quer receber 100 mil reais com 14 anos, que é 1 milhão de reais ali de luvas para poder assinar o primeiro contrato. Paga! Paga, merda! Você paga 300, 400 mil reais para pé de rato do profissional, para um garoto da base, promissor, que você está vendo que é diferente. Você não quer pagar o preço? Pelo amor de Deus! Cansei de falar isso daqui em 2020, 2021. Antes dele sair. Aí depois que ele saiu, bati nessa mesma tecla, ficamos um tempo sem falar dele, até que ele começa a surgir bem em edição de Copa São Paulo, que o Palmeiras é campeão. Depois, já ali pincelando treinamentos do profissional do Palmeiras. E agora, cara, ele já é titular do Palmeiras em um curto espaço de tempo. Hoje, os palmeirenses dizem aquilo que eu dizia para esses palmeirenses amigos, né, há alguns anos, que eles veem mais potencial no Estevão do que no Hendrik. E aí não é uma disputa, né, para ver quem é melhor entre os dois. Mas é realmente para ver, de repente, quem pode chegar mais longe. Para vocês terem noção, nessas bonificações aí do Palmeiras, que ele pode receber a mais, tem valor para título de bola de ouro. Porque é esse o potencial desse moleque, rapaziada. Enfim, tá, vamos já para o próximo assunto aqui, Nassão, sem mais enrolação. Ai, ai, bora falar aqui do Marlon, Nassão. Marlon, mais uma expulsão aí, nesse ano pelo Cruzeiro. É a terceira expulsão, né, primeira expulsão na semifinal do Mineiro contra a Tombense. E segunda, recentemente agora, no início do mês contra o São Paulo. E agora, no final do mês, contra o Bahia. Bizarro, né, o Marlon realmente foi expulso três vezes. Indiscutível, essas expulsões, na minha opinião. Talvez a mais contestada contra a Tombense, mas contra o São Paulo e contra o Bahia, não tem o que falar, rapaziada. Literalmente, né. E aí ele deu uma desabafada, né, nas redes sociais. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre o que ele disse. Infelizmente, fui expulso novamente em um curto período de jogos. Lamento ambos os episódios, pois não fazem jus ao meu caráter profissional e pessoal. Mas sim, dois momentos de infelicidade que prejudicaram a minha e minha equipe. Em um momento como esse, onde as coisas não ocorrem da maneira que esperamos, não existe segredo. Sim, seguir fazendo aquilo que sempre fiz desde que cheguei ao Cruzeiro. Ser um jogador extremamente comprometido, aguerrido e orgulhoso de representar esse clube. Sei também que em momentos como esses, muitas pessoas indagam suas opiniões a meu respeito e tiram suas conclusões. Jamais mudarei minha maneira de ser ou de resolver as coisas por infelicidades momentâneas que acontecem no futebol. Que amamos tanto. O que me resta é seguir trabalhando e seguir comprometido e entregando tudo que tenho aos meus companheiros e ao meu clube. Porém, sabedor que trabalhando arduamente, como sempre fiz, esse momento de azar ou de infelicidade vai passar, pois não sou omisso e sempre vou entregar tudo de mim pelos meus colegas e pelo meu clube, que é o mais importante. Então, o zabafo do Marlon, após mais uma expulsão, ele que já tinha falado depois da partida para alguns jornalistas, falou também para a torcida nas redes sociais. Vale na ação o pedido de desculpas, o assumir o erro para vocês? Vale tudo isso? Qual a opinião sobre? Enfim, tem que ficar mais atento, é indiscutível o Marlon e parar de prejudicar tanto o Cruzeiro. Contra o São Paulo, quando o Cruzeiro fica com uma menos, o Cruzeiro era melhor, poderia ter conseguido coisa melhor fora de casa. Contra o Bahia, rapaziada, o jogo 11 contra 11 é um e 11 contra 10 é outro, completamente diferente. O Bahia, que é uma equipe hoje, talvez não, com certeza, com peças melhores do que o Cruzeiro, principalmente quando você olha quem entrou no segundo tempo. E aí você dá esse mole, complicado, mas deixa a sua opinião. Para encerrarmos na ação, Matos em Curitiba. Vamos lá, porque até o Samuel Benance já falou sobre esse assunto, confirmou que o Matos está em Curitiba, mas fez um contexto ali sobre essa situação. Vamos lá, estou aqui no perfil do Vicenzo Dalicani, jornalista, que traz informação que após o Cuca praticamente entregar o cargo no Atlético Paranaense, ele ter o nome conectado ao Cruzeiro, Alexandre Matos, executivo do Clube Mineiro, chega em Curitiba. O treinador nega que tenha havido qualquer contato com a Raposa, que também nega a possibilidade. Aí você olha o contexto e fala, mas, rapaziada, está aí a foto, tirada de madrugada, do Matos desembarcando no aeroporto de Curitiba. Como que não há a possibilidade realmente do Cuca estar negociando com o Cruzeiro? Como não há a possibilidade do Matos negociar com o Cuca, do Matos estar indo lá para falar com o Cuca? Aí vem a explicação do Samuel Venâncio na ação. Vamos descer aqui, porque nessa mesma postagem, o Samuca respondeu o seguinte, ó. Está aqui, ó. Só um ponto sobre isso aqui. Deixa eu até levantar um pouco melhor aqui para vocês verem, ó. Só um ponto sobre isso aqui. Alexandre Matos ainda não se mudou para BH. E a família vive em Curitiba desde os tempos do Atlético. Por causa da escola, ainda não se mudou para BH. Quando saiu do Atlético Paranaense e foi para o Vasco, a família ficou em Curitiba até as coisas se acertarem no Rio. Então, o que dá a entender, meio que segundo o que disse o Samuel Venâncio, é que a saída do Matos para Curitiba é normal. Porque ele ainda está hospedado em Curitiba, sua família está lá. Então, seria uma ida normal. Aí, agora, você tira as suas próprias conclusões, né? Porque pode ser realmente coincidência. E que coincidência, né? Ou pode ser isso mesmo que o Samuel Venâncio comentou. Falou. Vamos aguardar, nação. Porque ontem teve gente que cravou essa possibilidade. Gente que cobra o dia a dia do Atlético Paranaense. Jornalista grande lá. Teve a apresentadora, né? A Nádia Mauá, do Globo Esporte, de lá. Dizendo que conseguiu falar, né? Com a assessoria do Cuca, que negou essa possibilidade. E agora, rapaziada, a gente tem que aguardar os próximos dias, os próximos capítulos, para termos uma conclusão sobre isso, né? O fato mesmo é que o Fernando Seabra, a cada derrota, e pelo projeto que está se desenhando no Cruzeiro, ele realmente vai ficar cada vez mais exposto. Você trocaria o Seabra agora, Gilmar? Você me pergunta. Eu não trocaria. Eu manteria o Fernando Seabra. Tá? Eu seria, talvez, honesto com a situação e deixaria o cara ter a possibilidade de, com, né, com ali, os reforços, né, consequentemente, poder dar o up no seu trabalho. Eu não faria isso antes disso acontecer. Mas, será que a diretoria vai ter paciência? Você, daí, do outro lado, torcedor, terá essa paciência, caso tenha uma sequência negativa? A sequência do Cruzeiro é pesada, né? Fluminense, conseguimos ganhar. Fluminense, em uma fase. Bahia, fora de casa, 4x1. Agora, a gente tem o Atlético Paranaense, na quarta. O Atlético Paranaense, do Cuca, ou não, né, porque hoje tem reunião lá, ele pode ser demitido. Depois, o Flamengo, no domingo. Sequencinha chata. E, se não me engano, depois é o Grêmio. Sequência muito forte do Cruzeiro, né? Então, será que uma sequência negativa, que pode acontecer pelo nível de adversário, o Seabra se mantém? Ou não? Vamos ver. Eu espero que ele fique, até porque, se ele ficar, também vai ser uma consequência de bons resultados, né? Então, é por isso que nós temos que torcer. Vamos aguardar, nação. Chegou até aqui? Likezão maroto. Iniciando a semana, a qualquer momento, nós voltamos com mais notícias. A partir daqui, eu só posso lhe desejar uma ótima continuação de dia de semana. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima. Eu fui. Tchau! Tchau!